Bom, pela droga eu não sei, eu não sei o que elas misturam, mas assim, quem não gosta gosta, quem não gosta curte, sabe? Então assim, por exemplo A novinha encostou no bairro, muito louca pra embrasar E aí, Davizinho? Chama no rádio, chama no rádio, liga no watchinho, liga, liga, traz, 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 traz É a fonte do funk, ô mané Ó o verde, ó o verde, ó o verde pra nós fumar Ó o verde, ó o verde, ó o verde pra nós fumar A novinha aqui do Serrão tá louco na praça e droga Ó o verde, ó o verde, ó o verde pra nós fumar Encostou com os mano da boca que vai te levar pro céu Fumou do verde do Serrão, tomou catuaba de mel Ó o verde, ó o verde, ó o verde pra nós fumar Ó o verde, ó o verde, ó o verde pra nós fumar Vamos fazer uma troca, vamos fazer uma troca Já aplico o do verde, tu libera a sua xoxota Dá chapada no baile, brisada bem louca, fumando maconha, cortina marola Aê, J.E., J.E., As Idei Fumadão de droga, fumadão de droga Se ela dá uma bobeada, o bonde te passa Fumadão de droga, fumadão de droga Se ela dá uma bobeada, o bonde te passa Ó o verde, ó o verde, ó o verde pra nós fumar Ó o verde, ó o verde, ó o verde pra nós fumar Bom, pela droga eu não sei, eu não sei pelas misturas Mas assim, quem não gosta, gosta, quem não gosta, curte Sabe? Então assim, por exemplo A novinha encostou no bairro, muito louca pra embrasar E aí, Davizinho Chama no rádio, chama no rádio Liga no Washington, liga, liga, liga Traz, 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 traz É a fonte do funk, ô mané Ó o verde, ó o verde, ó o verde pra nós fumar Ó o verde, ó o verde, ó o verde pra nós fumar A novinha aqui do Serrão tá loucona pra se drogar Ó o verde, ó o verde, ó o verde pra nós fumar Encostou com os mano da boca que vai te levar pro céu Fumou do verde do Serrão, tomou cato água de mel Ó o verde, ó o verde, ó o verde pra nós fumar Ó o verde, ó o verde, ó o verde pra nós fumar Vamos fazer uma troca Vamos fazer uma troca Te aplico o do verde, tu libera sua xoxota Vamos fazer uma troca Vamos fazer uma troca Te aplico o do verde, tu libera sua xoxota Tá chapada no baile, brisada bem louca Fumando maconha, cortina marola Aê, J.E., J.E., as ideias Fumadão de droga Fumadão de droga Se ela dá uma bobeada, o bonde te passa Fumadão de droga Fumadão de droga Se ela dá uma bobeada, o bonde te passa Ó o verde, ó o verde, ó o verde pra nós fumar Ó o verde, ó o verde, ó o verde pra nós fumar